Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Algo Mais com Ariel Fernandes, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante net, quem não é assinante net, pode assistir pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Você pode aí acessar, quando você quiser, ou aquela sua amiga que não é assinante net, e você gostaria que assistisse o programa, pode assistir pelo maior portal de notícias de Alagoas. Hoje, no nosso programa, nós vamos receber o coordenador do curso de odontologia da FAT, para saber sobre um serviço que os estudantes estão apresentando aí, ou prestando à população alagoana. Vamos ver também uma reportagem sobre a Mariquinha das Alagoas, hoje a principal representante feminina do Cordel Alagoano. Tudo isso e muito mais agora no seu programa Algo Mais, que já está no ar. Nós desejamos para você um dia de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, que você possa ter toda a inspiração do mundo, mas principalmente que você possa colocar em prática as inspirações. Você que é nosso telespectador, você pode também mandar para a gente vídeos, mande fotografias, exatamente do flagra que você pega aí na cidade de Maceió, no estado, principalmente em Maceió, você pode mandar vídeos e fotografias. Vai estar interagindo ainda mais com a TV Mar, com todos os nossos programas. Pois é, José, 9877, 98107, 9872, exatamente. Está aí na sua tela, você pode anotar esse número, porque de repente uma hora você precisa. E a TV Mar, ela existe exatamente para você, para ser seu parceiro, né? Sua parceira aí no que diz respeito às reivindicações também, não só informações importantes, mas você aí no seu bairro, na sua rua, você pode precisar. Anota esse número aí que com certeza você pode precisar. Gente, a grande expectativa, né, para mais uma edição da Expo Agro Alagoas, a expectativa é que é da Associação dos Criadores de Alagoas, e que este ano o evento, ele reúne aí cerca de 100 mil pessoas do Parque da Pecuária ali próximo ao Trapiche, em Maceió, durante os 10 dias de evento. Entre as novidades está a Arena Expo Agro, é, a Arena Expo Agro com uma estrutura renovada, né? Os shows, na verdade, serão realizados num novo local, garantindo aí a maior segurança para o público. A Expo Agro tem o apoio da organização Arnon de Mello. Fica aí, você que está esperando aí esse grande evento, né, para aproveitar, para se divertir, aproveite, porque vai ser muito legal. E um termo de cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Saúde e o SESMAC, vai resultar na produção de medicamentos fitoterápicos, que serão repassados para toda a população com um custo muito inferior aos que são manipulados em laboratórios. Vamos ver essa reportagem. A Prefeitura Municipal de Maçó, através da Secretaria de Saúde do nosso município, tem uma grande, importantíssima notícia para a comunidade. A Secretaria Municipal está, a partir de agora, incrementando o programa municipal de fitoterapia. É uma horta onde vamos ter plantas medicinais. E para falar melhor sobre essa boa notícia, estou aqui com o farmacêutico Luiz Carlos Dantas, que nos fala para a comunidade, para todos nós, como é que esse programa vai funcionar. Fernando, esse programa, ele tem por intuito pegar, utilizar as plantas medicinais e transformá-las em medicamentos, que a gente chama de fitoterápicos. E esses medicamentos, num primeiro momento, serão disponibilizados em algumas unidades, serão oito unidades num primeiro momento, para toda a comunidade de Maçó, no sentido de que elas tenham mais um outro insumo destinado ao tratamento de algumas doenças. É importante frisar que a fitoterapia, ela já vem de longa data sendo tentada, implantada em algumas secretarias de saúde. Maçó não fica de longe dessa realidade, e se alia dentro de uma política nacional, que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Quais são as plantas que, a priori, estarão aí sendo plantadas e colhidas e preparadas para esses medicamentos? Num primeiro momento, há exemplo de ser um piloto, para que a gente estabeleça toda a metodologia de plantio, cultivo e também de utilização dessas plantas, produção mesmo do fitoterápico. Num primeiro momento, nós estaremos ofertando o xarope, a base de guaco, que é uma planta brasileira. O guaco, ele tem uma ação broncodilatadora expectorante. A gente tem ele na lista de medicamentos do SUS, mas a gente normalmente não consegue comprar, por conta de produção ineficiente, produção nacional ineficiente. E aí, dentro desse projeto de farmácia viva, você consegue plantar esse guaco, utilizar suas folhas e transformá-la num xarope, que é a intenção nesse primeiro momento. Para isso, nós temos já uma parceria, um convênio técnico firmado com o SESMAC, que fará uma parceria para que isso seja efetivamente conseguido. O bairro contemplado é Ouro Preto, assim, nesse primeiro momento, a comunidade deve participar, como sempre, cuidando da horta, plantando hortaliças, mas tendo orientação, através de um plano operativo, para que nós tenhamos esses medicamentos em abundância, principalmente essa matéria-prima, que é essencial. Nós temos hoje uma unidade que permite que a gente cultive dentro do nosso quintal, que é uma unidade nova construída recentemente. Esse quintal nos dá a possibilidade de implantar, e essa horta já está sendo implantada, para que ela sirva de modelo, Fernando, a planta, na verdade, ela serve como um meio educativo para toda a comunidade. Sobre a sua pergunta em relação à participação da comunidade, é importantíssimo que a comunidade venha até nós, e para isso a gente já está com a equipe toda de, a equipe de enfermagem, a equipe médica, para que a gente mobilize essas pessoas, e essas pessoas venham até nós participar desse processo inteiro. E ela participa de toda essa cadeia de utilização da planta medicinal. Importante dizer também que essa utilização, ela passa a ser, ela passa a ter um acompanhamento dos profissionais de saúde daqui, e isso faz com que as pessoas utilizem melhor as plantas medicinais, porque a gente não está falando aqui de algo que não traz problema, de algo que não possa significar trazer riscos à saúde. Planta medicinal, assim como qualquer outro medicamento, ele pode trazer risco à saúde. E a utilização da horta como um meio educativo é também para fazer isso, educar as pessoas em relação ao uso racional das plantas medicinais. Olha, de parabéns à comunidade do Uru Preto, e consequentemente, em Maceió, vamos ter nessas hortas, esse mesmo modelo aqui implantado. É a farmacologia, aproveitando ao máximo a fitoterapia. São, sim, medicamentos eficazes, e que vêm beneficiar ainda mais a comunidade. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, da Organização Ardonde Melo, no Canal 25 da NET. Pois é, está aí a fitot, tomando aí o espaço no mercado, e com certeza a gente tem certeza que isso vai favorecer a toda a população. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar daqui a pouco com o doutor Heraldo Andrade, ele é da FAT, né? E aí a FAT tirou em primeiro lugar no Brasil, gente. E a gente vai saber, em Alagoas, aliás, desculpa, em Alagoas é no que diz respeito às universidades privadas, né? E aí a gente vai saber em que categoria, em que aspecto. A gente já sabe que a FAT já vem fazendo um trabalho junto à comunidade alagoana, comunidade alagoana maçelense. E a gente vai saber daqui a pouco com o coordenador do curso, o doutor Heraldo Andrade. O nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A gente vai saber daqui a pouco com a comunidade alagoana maçelense.